Distribuição Flash Star Ameaça sem controle Versão brasileira Centauro Ameaça sem controle Ameaça sem controle Doutora Carolyn Ross Isso, estou apenas aguardando os resultados Mãe! Filha, eu já falo com você Não, é a minha filha Eu faria os relatórios assim que os resultados chegarem, tá bom? Não vejo a hora de ir embora Tá, obrigada, sim, até logo Me desculpa, amor, eu só... Filha O que? Desculpa, mas eu tinha que passar informações para o David, tá bom? Trabalho é sempre importante Não é mais importante que você, o que você quer me contar? Deixa pra lá Eu pensei que seria uma ótima chance para juntar o trabalho e passar um tempo maior com a minha filha Você não se divertiu? Foi legal O que? Quer que eu minta? Não, não Foi demais Eu amei todos os bichos nojentos e rastejantes que eu fiz Mas é que tem um mundo maravilhoso aqui fora Eu quero que você o conheça Eu quero que você cresça Eu queria ter ido para Maui ou qualquer outro lugar civilizado Aqui é como Maui era cem anos atrás Esse é o problema Seu estômago está melhor, Sr. Albrecht? Meu estômago está péssimo desde que eu desci do avião E bebi o primeiro copo de água, a mais escura que eu já vi Eu gostaria que ficasse aqui por mais um dia, para fazermos mais exames Não, não posso Eu tenho uma reunião em Cleveland em dois dias Acho que não é nada demais Talvez, mas eu prefiro não me arriscar A doutora ouviu o que eu disse? A água era escura Eu provavelmente estou com alguma infecção intestinal Ou foi isso ou foi comigo Mesmo assim, não importa Olha, se as instalações de segurança daqui fossem um pouco melhores Então eu poderia pensar no assunto Acho que o senhor não está entendendo Mas os fatores daqui são qualquer coisa Quero dizer, você me disse que não consegue nem encontrar um desinfetante em uma escova Nem mesmo um balde de água em um pano Uma garrafa de água Olha, senhora Albury, sim O senhor está certo Isso pode ser algo intestinal Mas suspeito que possa ser mais sério Sua contagem de leucócitos está muito alta Assim como sua pressão arterial Os sintomas levam a algum tipo de choque anafilático É uma reação alérgica a uma mordida de inseto Mas já me deu tratamento Eu só dei uma injeção de epinefrina Então eu posso ir Não pode Eu sugiro que o senhor fique para mais exames Por favor Tudo bem Olha, toma Agradeço sua preocupação Meu avião parte em duas horas, doutora Só quero saber se posso embarcar Tecnicamente, sim Ótimo, então vou procurar o meu médico assim que eu voltar, está bem? Aeroporto Ernesto Portiçóz, Barranquilha, Colômbia Vai sentir falta disto? Está falando sério? Mal posso esperar para me aposentar As trutas do lago Criston nem vão saber o que foi Vou sentir falta de voar com você O que está falando? Eu voltarei para fazer uma vizinha Ah, é, a agência adoraria isto Mais um para mim e para o meu amigo, por favor Não, não, obrigado, para mim não Paul, você não acha melhor diminuir um pouco? É, eu viajo muito melhor quando eu estou alto É nossa última hora na América do Sul Vamos embora com um pouco de estilo Então tá bom, né? Previsão de céu azul Com certeza vou chegar em casa para um ensaio Também te amo, amor Acho lindo vocês dois se casando 65% ocupado, nada mal Ótimo, porque eu tenho trabalhado sem parar nos últimos dias E agora eu vou para casa Eu atoraria um voo mais vazio e tranquilo Sem turbulência E passageiros dormindo Ele tem cheiro de... Não sei Ah, pão assado É Oh, alguém não tá feliz Acho que ele tá com fome de luz Mas é uma menteia ele antes de sair do hotel É, mas você tá crescendo, não é? É Talvez eu devesse dar leite Tchau Não acredito naquela mulher Ela colocou o seio pra fora no meio do aeroporto Ah, ela tá sendo discreta Não importa, não tá certo Para com isso Falando em coisas que não estão certas Aposto que elas vão sentar na nossa frente ou bem atrás de nós Sua mãe já disse que você foi um bebê Amor, sabe que ela mentiu? E aí, gata, tudo bem com você? Bem, obrigada E você? Ah, eu tô muito perto da perfeição Pra onde você vai? Atlanta Ah, Atlanta Eu também Pra Universidade da Georgia Conhece o chamalhão? Sabe, o meu noivo e eu não gostamos muito de dançaderias Tem noivo? Algum problema? Não Não é? Não, é nenhum problema Qual é o seu problema? Eu não tenho nenhum Por que você não volta pro bar, bebe um pouco e relaxa? É, eu vou fazer isso Olha, eu faço o que eu quiser, tá bom? Claro Obrigada, ele é inofensivo Só não acende um fósforo perto da boca dele Vou ficar de olho nele Eu sei que sim, Sr. Hart, obrigada De nada Sistema hidráulico Confere Pressão dos freios Confere Turbina número um Confere Turbina número dois Confere Oi 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 Pois não, lá no fundo Oi 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 Não, não, não Por favor, por favor Pois não, Sr. Eu solicitei um assento do lado esquerdo do avião Tudo bem, porque o senhor não se acomoda Que depois o meu agente de viagem Disse que me sentaria do lado esquerdo do avião Faremos tudo o que pudermos, Sr. Desculpe Poderia me trazer um pouco de água Ou suco, alguma coisa Porque não estou me sentindo muito bem Espero que não seja nada contagiência Não, não, talvez um problema intestinal Tudo por causa dos nativos daqui A higiene é péssima Tudo bem É ridícula Eu entendo, Sr. Por favor, o senhor pode se sentar e eu volto daqui a pouco Certo Pelo menos não estamos perto de nenhum bebê Mas e quando a gente tiver uma família? Como assim? Não acha que nosso bebê vai chorar? É Mas você vai estar lá para cuidar dele Pois é Que ótimo Viu? Por favor Pois não? Eu gostaria de saber se você não pode me arrumar uma vodka E uma coisa para beber, cara Nós avisamos o senhor quando as bebidas forem servidas Tá bom, tá bom, beleza Beleza Valeu Ele não é uma gracinha, cara Dá um tempo, cara Olha só para ela O que você acha dela? Tá, mas não fala tão alto E relaxa aí, cara Não encosta em mim Desculpe Atenção, tripulação, preparar para a decolagem Não é minha culpa que o pneu furou Tá bom, filho Bem rápido Eu tô indo Oi Desculpa Obrigada Oi, senhoras Em cima da hora Nem comente A culpa não é minha Ninguém tá te acusando Só você Aqui Precisam se sentar, senhoras Estaremos prontos para a decolagem Assim que se acomodarem Tá legal Não é culpa minha Se estamos atrasadas Quem andando para casa? Dá um tempo Eu adoraria dar um tempo Você precisa aprender a ser um pouco mais responsável Como pode saber se eu sou responsável? Você nunca tá por perto mesmo Com licença Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos Até decolarmos Ou até o comandante permitir Tá bom? Obrigada Desculpa ter que trabalhar muito Para comprar coisas caras para você Tanto faz Filha, eu só tô tentando Controlar minha vida? Isso é muito engraçado Levando em consideração Que mal consegue controlar a sua Boa tarde, senhora Como assim, menina? Você tá sempre tão tensa, mãe Eu não estou Você precisa relaxar um pouco Quem? Eu? Acho que ajudaria se você namorasse Ah, eu não acredito Vai começar Me desculpa Mas desde que o papai morreu Parece que você fez um voto de castidade Vamos falar disso aqui, é? Por que não? Tudo bem falar sobre a minha vida Mas não sobre a sua Isso não é justo Faz mais de cinco anos Eu ainda não encontrei ninguém Que me interessasse só isso Mãe, assim que um homem se interessa Você inventa desculpas para fugir Isso não é verdade Jerry tinha aquele corredor de Baltimore O Jerry ficava insuportável quando bebia Isso era sempre Eu tinha a moção da própria voz E nunca parou de falar E o Dennis, o corredor, ele é Mãe, ninguém é perfeito Precisa ser menos exigente E dar uma chance a alguém Vamos todos fazer uma boa viagem Você devia seguir seus próprios conselhos O que você quer dizer com isso? Desde que seu pai morreu Você realmente se isolou De quem? Dos seus amigos Das atividades na escola Você... Mãe, não muda de assunto Faça alguma coisa Fazer alguma coisa? Filha, acho que isso não é meu estilo Então talvez seja a hora de mudar Talvez você fosse mais feliz Oi, senhoras e senhores Nossa decolagem foi autorizada Coloquem os cintos de segurança E verifiquem se a mesa está travada Voaremos a uma altitude de 35 mil pés A uma velocidade de 550 nós Este voo levará um pouco mais de 3 horas E além de uma pequena turbulência Noroeste de Cuba Que acredito que poderemos evitar Esta viagem será tranquila Certifique-se O que é o que o outro poder que o outro Quer dizer que o outro poder Quatro mudam Será que a gente não pode mandar uns e-mails? Não é assim que se faz. A gente não pode começar uma nova tradição? Comandante, a torre de controle aconselha a correção de curso para 283. Entendido. Correção de curso 283. Não posso servir, senhor. Eu falei que eu queria tomar uma vodka, cara. Me traz aí logo. As normas são rigorosas sobre servir bebidas alcoólicas a passageiros embriagados. Agora, se quiser um refrigerante... Refrigerante? Eu não tomo refrigerante. Eu não tomo isso. Ele tá certo. É melhor você parar de beber, Pauli. Quem? Desde quando você virou um chato, cara? Eu queria muito saber. Não me confundia que você virou esse idiota. Falem mais baixo, por favor. Que legal. O que o senhor quer beber? Mãe, o que aquele homem tem? Eu não sei. Meu Deus. Se você puder relaxar, eu tenho certeza que vai se sentir melhor. Escuta. Não me dão nada pra beber, mas o tiozinho tava um gão já aí. Por que eu não posso beber nada? Por que eu queria beber? Por que eu queria beber? Ai, quem fez alguma coisa? Ai, que medo! Por que ele fez alguma coisa? Com licença! Não chegue bem! Fiquem nos seus lugares! Não quero comer aqui! Fiquem nos seus lugares, por favor! Formilhas? Por favor, nos seus lugares. Isso não faz sentido. Alguém ajuda ele. Ele está aqui. Por favor, não saia dos lugares. Por favor. Para trás, fique em calma. Por favor. Para trás, por favor. Eu me lembro desse cara no hotel. Eu também. Vou tentar fazer respiração nele. Eu não sei. Nunca vi nada igual a isso antes. Ai, esse monte de barriga. O que é isso? O que é isso? Não! Saia daí! O que é isso? É horrível. Que... Não! Ai, meu Deus. O cheiro... O cheiro é terrível. Eu estou com medo. É isso, cara. Sai daqui. Não sei, cara. Parece um isé. Senhor, não fique de pé. Não sento senti. Tá maluco, cara? Não quero que elas subam nas minhas pernas. É com outras normas. Danem-se as normas! Que nojo! As formigas estão saindo do corpo do cara. Tudo bem, tudo bem, querido. Tudo bem. Mãe, onde você vai? Eu quero ver se eu consigo ajudar. Eu não quero ficar aqui sozinha. Você vai ficar bem. Eu vou estar bem aqui. Mãe! Eu quero sair daqui! Gente, eu quero ir pra cima. Eles estão indo lá para baixo. Sua ai! Não ia por aí. Eu estou a favor de ver aqui. Deixe elas indo no compartimento de casa. Não, não. E o Bud? Não, não. Eu não acredito. Ele vai ficar bem. Não acredito. Eu não acredito. Ela está aqui. Eu cheio de formigas. Cara, eu preciso de uma bebida. Eu preciso de uma bebida. Que du... Será que agora eu posso tomar alguma coisa? Cala a boca. Que isso não vai ajudar em nada. Kayla, por favor, procura uns sacos de lixo e fitas isolantes, tá bom? Eu já volto. Jim, vai ajudá-la, por favor. Cuidado com o corpo, fique calmo. Posso te ajudar? Pode sentar, tá tudo sob controle. É a paraponeira clavata, a formiga 24 horas. É da região da floresta tropical, desde a Nicarágua até a Amazônia. Elas fazem-me em áreas escuras e quentes, como as árvores. Elas estão lá embaixo, prontas para sair a qualquer momento. Comandante, temos um problema na cabine. E qual é? Parece que temos formigas a bordo da aeronave. Elas atacaram um dos passageiros. Está brincando. O quê? São só formigas. Quando eu tinha seis anos, eu mordei um sanduíche de pasta de amendoim com geleia que alguém tinha deixado em cima da mesa. Eu não sabia, mas estava cheio de formigas. Desde então, eu fico assim. Toma, toma um desses. Prozac, desde quando você tomar isso? Os últimos meses foram muito agitados para mim. Amor! Parece que você entende do assunto. Eu sou entomolotista. Entomolotista? Ele está morto mesmo? Eu receio que sim. Estas formigas não são normais. Como não são normais? Formigas não são parasitas, não procuram hospedeiros. Como você explica isso? Não posso. Ainda não. As formigas não são migratórias, a menos que o ninho seja ameaçado ou destruído. Elas se espalham por acidente. Acidente? Como assim? Por exemplo, as formigas comeriam o que houvesse pela frente como um pêssego e fariam seu ninho no caroço já destruído. Então, talvez um animal ou um pássaro pegasse isto e alguns dias depois estaria a um quilômetro ou dois do lugar. Então, as formigas iniciariam uma nova colônia lá. Mas por que um humano ao invés de um caroço de pêssego? Eu não sei. Talvez as formigas se sentiram tão ameaçadas que pegaram uma carona na primeira coisa que puderam. Comandante, eu não sei qual é o protocolo aqui, mas acho que seria melhor pousar o avião o mais rápido possível. Por favor, estamos falando de formigas, certo? O veneno delas é o que provoca mais dor de todas as picadas de insetos e o mais tóxico. Essas formigas podem ser muito perigosas. Temos que tirar esse corpo daqui. Lá na frente. Isso é muito nojento. É incrível. É como se elas tivessem se transformado em uma nova espécie. Eu sinto muito, querida. Eu estava apenas... Um homem morreu e tudo que você se importa é que essas formigas são mutantes? Não, eu só estou tentando descobrir com o que estamos lidando. Pode impedir que elas machuquem outra pessoa? Ou me machuquem? Ah, minha filha, eu nunca deixaria que nada machucasse você. Eu estou com muito medo, mãe. Não, 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 não vai dar tudo certo. Oh, não. Tudo bem? O que eles vão fazer com o corpo? Logo, logo, ele vai começar a feder. Que tal um pouco de respeito? Por quê? Eu nem conheci o cara. Tenho certeza que os procedimentos apropriados serão feitos, senhor. Bom, pelo menos coloque ele junto com as bagagens. Dá licença. Oi, é... Naquela hora você disse alguma coisa sobre formiga 24 horas. Sei. 24 horas? É que, quando elas picam, a dor é muito forte e demora 24 horas para a pessoa se recuperar. Olha, você não acha que está exagerando um pouquinho? Eu estudo as formigas há anos e nunca vi nada parecido com isto. A mandíbula parece ser maior e o tórax mais resistente que o normal. Então essas formigas são um tipo de super formigas? Eu não sei se elas são super formigas, mas são geneticamente mais avançadas. Ótimo. Meu nome é Jamie Ross e essa é a minha mãe, Carrie. Oi. Oi, Carrie. Oi. Meu nome é Ethan. O que você faz? Trabalha para a companhia aérea? Ah, tecnicamente não. Eu sou... Ah, agente federal. Legal. Viajamos nos aviões para proteger as pessoas do terrorismo. Mas agora estou entrando num território desconhecido para mim. Seria bom se me ajudasse. Ah, é claro. Tudo que eu puder fazer. Obrigado. Muito prazer. Estou quase me aposentando e o meu avião é tomado por formigas. É até constrangedor fazer esta chamada. A decisão é sua, comandante. Bem, coloque a Torre de Miami na linha. Torre de Miami, aqui é o Transalt Air 603 comunicando uma emergência. Torre de Miami 603. Qual a emergência? Formigas. Formigas? Como assim formigas? Terá que explicar, comandante. Não são formigas normais. Mataram um passageiro. Torre de Miami, aqui é o comandante. Falaremos com vocês em minutos. Entendido. Sabe, será impossível convencer alguém que esta é uma emergência de verdade. Então, peça para a doutora Ross vir até aqui. Obrigado. Eu acho que as formigas não vão nos incomodar. Você disse ao comandante que as formigas 24 horas podem ser perigosas. Eu disse que elas podem ser. Mas acho que elas ficarão mais felizes no compartimento de carga do que aqui onde alguém pode pisar nelas. Mas e se elas voltarem? Estamos presos aqui. Não tem para onde fugir. Ei, por favor. Quando é que minha vodka vai chegar? Eu queria muito saber. Eu volto daqui a pouquinho, senhor. Tudo bem. O que um cara tem que fazer para conseguir uma bebida que... Ei, fala baixo! Ah, dá o tempo. Senhora Ross. Sim? O comandante gostaria que a senhora fosse até a cabine dele. Eu já volto. Doutora Ross, seria de grande ajuda se a senhora falasse com a Torre de Miami e explicasse a gravidade da nossa situação. É claro. Ótimo. Eu vou colocar no viva voz. Dá, bom. Torre de Miami, aqui é Transalte Air, 603. Entendido, 603. Ainda está solicitando um curso de emergência? Sim, e temos alguém aqui que pode explicar o nosso problema. Olá, aqui é a doutora Carolyn Ross, do Centro de Controle de Ameaças em Atlanta, Georgia. Uma médica de formigas. Vai, fala para ele. Doutora Carolyn Ross, você pode ligar para o doutor Andrews no centro se precisar de referências. Só fale dos insetos. Temos um grande enxame de formigas 24 horas a bordo, que podem ser uma ameaça para os passageiros e para a tribulação. Jura? Formigas? Não podem pisar nelas? Estas formigas têm uma picada muito tóxica e extremamente dolorida. Picadas múltiplas podem ser letais. Eu imagino que há uma rainha a bordo, provavelmente alguns milhares de formigas soldados, e o trabalho delas é proteger a rainha. Então, se elas se sentirem ameaçadas, atacarão em massa. Tudo bem. Formigas. Formigas perigosas, entendi. Tem mais uma coisa. Parece que estas formigas são geneticamente diferentes. Diferentes como? Elas são mais fortes, mais rápidas, podem ser até mais inteligentes. Mas uma coisa é certa. Elas são mais letais. Com o 603, teremos que entrar em contato com vocês. Enquanto isso, eu sugiro que tentem controlar a situação com o pós de pasta de amendoim. Incação. Pode voltar, doutora. Acho que o assustou. Acredito que estamos sozinhos por enquanto. Comandante, o que está acontecendo aqui? Eu sei o quão desagradável isto é, mas se mantivermos a calma e nos controlarmos, ficaremos bem. Ainda vamos para Atlanta? Na verdade, vamos aterrissar em Maia, em um lugar de atlanta. É o protocolo quando temos uma situação como a de agora. E qual é a nossa situação exatamente? Só temos um defunto a bordo, cara. Neste momento, estamos esperando uma autorização de Miami. Então, enquanto isso, as bebidas são uma cortesia da Transalt Air. Finalmente um homem que sabe quais são as prioridades. Ei, pessoal, bebida por conta da casa. O meu pode ser duplo. Beleza? Controle Downer O que foi isso? Está tudo bem, está tudo bem. Eu não tenho quatro anos. Um homem acabou de morrer e tem um milhão de formigas andando por todo o avião. Não está tudo bem. Desculpa, o que eu quis dizer é que tenho certeza que vai ficar tudo bem. Você pensa muito nele? Pensa em quem, filha? No papai. É claro. O tempo inteiro. Sinto saudade. Principalmente agora. Entendo o que diz. É por isso que não namora? Porque acha que estaria traindo ele ou coisa assim? Não. Mesmo que eu namorasse ou me apaixonasse ou me casasse um dia, o seu pai sempre seria uma parte muito importante na minha vida. E como poderia não ser? Você é a cara dele. Me desculpa por ter sido tão chata. Você foi? Eu nem notei. Tá legal. Tudo funcionando. Foi só um problema temporário. O que acha que causou isso? Eu não sei, mas não estou gostando. Concordo. Então, aquele agente federal é bem bonito, mesmo ele sendo mais velho. E não tem aliança. Eu não acredito em você. Mãe, quando a oportunidade aparece, você tem que pegá-la. Mesmo que ele não use uma aliança na mão esquerda, não quer dizer que ele seja solteiro. Tá legal. Esquece a aliança. Eu vi o jeito que ele olhou pra você. Totalmente interessado. Transalt 603. Estão à escuta? Aqui é Transalt 603, Miami. Qual é a resposta? Analisando seu pedido de pouso devido ao seu problema com formigas, avisaremos assim que tivermos uma resposta. Você informou que era um pedido de pouso de emergência? Todas as informações foram passadas para os responsáveis 603. E quem exatamente são os responsáveis? A Federação Americana de Insetes, por favor, McLeod, sabe como funciona? Não podem negar a nossa solicitação de pouso. Podem? Não. Não, de jeito nenhum. Acabei de falar com a torre de Miami. O 603 está indo para lá, mas ainda não demos autorização. Então, o que temos? Dr. Monahan, esse é o diretor Blumenthal. O Dr. Monahan é mirmecologista na Colômbia. Dr. Monahan. Por favor, me chame de Mike. E como devo chamá-lo? Pode ser diretor. Então, Dr. Monahan, o que temos nas mãos? Pelo que a senhora Simmons me contou, o avião está infestado de formigas 24 horas. Já ouviu dizer que essas formigas usam humanos como hospedeiros? Não, nunca. E isso é o que me preocupa. Há uma entomologista a bordo, não é? A Dra. Carolyn Ross é do centro e ela acredita que as formigas podem ter sofrido mudanças genéticas. Isso é possível? Bem, eu diria que com certeza. É adaptação natural. Ou melhor, o habitat delas foi muito alterado nos últimos 20 anos. Por quem? Ou o quê? Uma parte é devido a mudanças climáticas, mas a maior parte disso é por causa daquilo que nós, humanos, chamamos de progresso. Mineração, plantação, construção, utilização de produtos químicos. Elas se adaptam para sobreviver. Então, basicamente, nós as expulsamos da casa delas e agora elas voltaram para morder o nosso traseiro. É, pode-se dizer que sim. Doutor, qual é a situação aqui? Qual é o risco se esse avião pousar e as formigas chegarem ao nosso solo? Eu não entendi. O que quis dizer com seu avião pousar? O que o diretor quis dizer foi... Qual é o risco, doutor? Honestamente, eu não sei, diretor. Deixe-me pesquisar um pouco e eu entro em contato. Você tem 15 minutos. 15 minutos? Mas eu preciso fazer testes antes de passar qualquer tipo de... O senhor está perdendo tempo. Entraremos em contato em 15 minutos. Então, o que diremos para Miami? Que entraremos em contato em 16 minutos. Não, cobre-se! Não, cobre-se! Não, cobre-se! Não, cobre-se! É uma espécie! Não é uma espécie! Segura-se! Oberto! Bom trabalho. Não foi nada fácil. Está tudo bem, amor. Controle hidráulico. O que eu perdi? Uma comemoração. Uma das passageiras foi atacada pelas formigas... e o Sr. Hart conseguiu matá-las com um extintor de incêndio. Extintor de incêndio? É. Após que não imaginava que enfrentaria esse tipo de terrorista. Tem que estar pronto para o inesperado, não é? Bom, Delo Alberto. Obrigado. Gostaria de dar um aviso... Toma um teste de formiga em cima do Sr. Está vendo mais alguma? Afinal, são apenas formigas, não é? Mas estão em todo lugar. Precisamos de mais extintores. Não temos o suficiente. Confie em nós. Vamos tomar as providências. Está bem? Eu não quero ser picado. Ou mordido. Ou sei lá o quê. Temos que fazer alguma coisa. Que tal despressorizar a cabine? Temos máscaras de oxigênio suficientes. Mas será o suficiente para matar as formigas? Talvez, mas essas formigas não são normais. Qualquer coisa que atinja as formigas pode fazer mal para nós. Principalmente para os bebês e crianças. Não quero fazer nada que faça mal para o bebê. Eu não vou deixar. Olha, é a sobrevivência do grupo que conta. Eu acho que devemos votar. O que acham? Não somos formigas. Os indivíduos podem não ser importantes na sociedade delas, mas são na nossa. Olha, tenho certeza que o seu bebê vai ficar bem. Mas se algumas pessoas se machucarem e matarmos as formigas, a gente vence. Você está falando sério, Jason. Ah, qual é, amor? Por favor, todo mundo neste avião quer sair vivo daqui, mas ninguém fala sobre isso. Não acredito que seja tão egoísta assim. Se a minha sobrevivência depende de outra pessoa sair ferida, então que seja. Já chega. Não faz sentido continuar com isso, porque não vamos despressorizar. E o senhor sente-se. Sente-se, por favor. Na vida, somente os mais fortes sobrevivem. As formigas são o exemplo perfeito. Por que eu acho que mesmo estando casada com você, eu ainda não te conheço? A cada minuto ficamos mais próximos de Bahiã. Compotente, atrás de você! Ele entrou em um choque! Aqui, segura isso. Preciso de oxigênio e gelo. O comandante foi atacado pelas formigas. Ele entrou em choque. O que mais pode dar errado? Eu não sei. O que vamos fazer agora? Ficar calmos. Quem está cuidando do comandante? A senhora Ross e o senhor Jair. Alguém tem uma bombinha de asma aí? Espera, espera. Me dá. Aqui, aqui. Também enfermeira? Quando a gente vira entomologista, a gente aprende a sobreviver a qualquer situação. Vai funcionar? Sim, isso deve aliviar o efeito das picadas. Parece que esse ataque foi planejado de alguma forma. Você tem muita imaginação. Não, como se elas tivessem mandado algumas espiãs achar um alvo e depois mandaram a tropa. Não vamos entrar em pânico, tá? Não, não é pânico. Eu sei. Eu nunca vi formigas com este nível de inteligência ou sofisticação. Peça para os passageiros colocarem o cinto. Eu tenho que reiniciar o sistema e pode balançar um pouco. Vai ficar tudo bem. Um minuto de atenção, senhoras e senhores. Se você me der a bebida, eu te dou o que quiser, querida. Cala a boca. Por favor. Escutem. O copiloto está realizando um procedimento de rotina que pode causar uma queda momentânea de pressão. Queda momentânea de pressão? O que está acontecendo? Se isso acontecer, as máscaras de oxigênio podem cair. Mas isso vai durar apenas alguns segundos, então não precisam se alarmar. Eu não devia. Eu não devia ter trazido o Buddy, cara. Por que eu trouxe o Buddy? Como se sente, comandante? Melhor. Eu deveria ter ouvido. As formigas são muito mais perigosas do que pensei. É. Ele não parece nada bem. Acho que o Neo vai precisar de ajuda lá. Acho que eu vou ter que fazer isso. Sabe pilotar aviões? Eu aprendo rápido. Tudo bem, querida. Não precisa usar a máscara, não é? Não, o Neo só está ali em seu sistema. Estão indo. Dizem que as formigas iam ficar lá embaixo. Por que elas subiram? Eu não sei, querida. Mas e se elas voltarem pra cá? Me dá um abraço. O que eu posso fazer pra ajudar? Tenho mais um teste. Droga. Esse era o meu medo. O que está acontecendo com o sistema? Uma pane. Eu não sei o que essas criaturas fazem lá embaixo, mas acho que comeram parte da aviação. Isso não é nada bom, não é? É só parte do problema. O nível de combustível baixo pode indicar um vazamento. Mas como é que um curto-circuito pode causar vazamento de combustível? Ele é bombeado por válvulas controladas eletronicamente. Se o regulador queimar, o combustível volta, o que pode romper a gacheta. Tá, então, de um lado temos um vazamento de combustível, e do outro lado o sistema de supressão não está funcionando. Definitivamente estamos pilotando uma bomba. Outro curto-circuito no lugar errado e uma faísca... Uma faísca e... Bom. É, bom. Temos que consertar aquela válvula de combustível. Eu mesmo iria, mas até que o comandante se recupere, estou pilotando sozinho. E o piloto automático? Não funciona. Olha, você pousa o avião e eu cuido das formigas do vazamento de combustível, tá bom? Tá bom. Obtive alguns dados sobre estudos que estão sendo feitos na Universidade de Bogotá, e parece que a população de formigas 24 horas da área, na verdade, evoluiu e tornou-se uma criatura um pouco diferente. Como assim? É mais letal, mais agressiva e se multiplica mais rápido. Qual a velocidade dessa multiplicação? Bem, uma rainha jovem precisa apenas de seis formigas para começar uma nova colônia, o que leva aproximadamente um dia. Em menos de um mês, essa colônia crescerá para 500, e em um ano, mais de 20 mil. E quanto é a erradicação? O governo americano usou um veneno chamado Mirex. Era eficaz, mas foi proibido em 1976. Parece um problema que não queremos que chegue em solo americano. Bem, sem predadores naturais, as formigas poderiam destruir gado e plantação, sem falar na ameaça que causam para os humanos. 20 anos atrás, a Costa Rica foi infestada de formigas 24 horas, causando mais de meio milhão de picadas. Lembre-se que aquelas não eram a versão nova e avançada. Doutor, eu tenho que lembrar o senhor da confidencialidade destas conversas. Senhor diretor, para quem eu vou contar? Ninguém. A menos que queira ser acusado de traição. Entendido? Sim, senhor. Obrigado. Tenha um bom dia. Quando chegarmos em casa, eu quero mudar meus horários para ficar mais tempo com você. Não se preocupe com isso, mãe. Eu sei que você tem muitas responsabilidades. Eu entendo. Sabe quando eu pego no seu pé para cuidar da sua vida? Escola, lição de caça, atividades sociais. Bem, acho que preciso pensar mais em cuidar da minha vida. Eu não quero acordar um dia e descobrir que minha filha adolescente tem 24 anos, está casada e tem dois filhos. Acredite, mãe. Quando eu tiver 24 anos, eu espero ter pelo menos cinco filhos. Como se sente? Todos os efeitos de uma ressaca terrível, mas sem ter aproveitado nada. Não está pensando em pilotar. A menos que eu seja a última opção. E é melhor rezarmos para isso não acontecer. Qual é a situação? É, sem piloto automático. Metade dos manômetros não funcionam assim como a hidráulica. Perdemos o sistema de supressão e parece que temos um vazamento de combustível. É tudo? Positivo. Bem, acho que podemos ficar sem os manômetros e podemos operar manualmente. E quanto ao vazamento? O senhor Hart foi lá. E o que eu não entendo disso? Nada, comandante, mas é o melhor que temos. Ah, entendido. A torre de Miami fez contato? Eu tentei falar alguns minutos atrás. Eles disseram que vão nos responder assim que possível. A massa de ar se enrode mais rápido do que eu pensava. Senhoras e senhores, o piloto informa que podemos ter um pouco de turbulência. Todos os passageiros devem permanecer em seus assentos. Não levam muita coisa quando viajam? Não. Não tem esposa ou namorada? Nem gato, nem peixe. Nunca estou em casa. Fica bem mais fácil assim. Olha, o que eu devo procurar? Tudo o que as fórmigas fazem é proteger a rainha. Então você precisa encontrar o ninho e eliminá-la. Tá bom. Quer saber? Eu vou com você. Muito obrigado pelo que você tem feito, mas você fica aqui com a sua filha. Acha isso mesmo ou só está dando uma de machão? Mãe! Ia ser isso se eu não conseguisse, mas eu vou conseguir. Você precisa da minha ajuda e sabe disso. Ela tem razão. Vai ficar bem sozinha? Ei, tua mãe, tua filha, certo? Com certeza. Então, a gente, o que manda? Me chamam de Ethan. Tá, Ethan. Tem mais um desses aí? Eu vou procurar, tá? Tá legal, hein? Ah, é a vodka. Ei, cara! Chega aí! Não está a fim de trocar uma ideia? O senhor não será servido e não encoste em mim. Tem certeza que ficará bem? Claro. Vai salvar o mundo. Mas, por favor, volta inteira. É claro. Sabe o que você pode fazer? Dê uma volta e veja se consegue alguns sprays de cabelo por aí. Spray de cabelo? Fico feliz que você queira se arrumar para o seu encontro. Faz o que eu pedi. Oi? Ah, desculpa, é aqui. Ah, ótimo. Eu imagino que o avião tem algum tipo de carregamento à bordo. É, todos têm. Tá bom. Vamos comigo ver o que tem à bordo, então. Por aqui. Onde você vai? Ah, sem, relaxa aí. Bebida de graça. Senhor, o aviso do distinto está acerto. Eu vou... Ai, cara! Olha, já chega disso. Volte? Você tá bem? Sim, eu acho que tá. O senhor escolhe. Ou fica no seu lugar, ou será amarrado nele. Sem causar problemas, farei com que seja preso em Miami. Me ouviu? Que caro otário. Vem, senta. Quem é? Essa é a última vez que eu viajo por essa companhia aérea. É sério. Cala a boca. Ótimo. De isso, cara. Obrigado. Não me puxa assim, não, hein? Se alguém quiser um chá, ou um café, ou a minha ajuda, falem comigo. Estou à disposição. Estamos perdendo a número dois. A bomba de combustível está desligada, mudando para a secundária, reduzindo força. Secundária ligada. Mas ainda estamos perdendo o combustível. O que você está procurando exatamente? Qualquer coisa que possa ajudar. Seria muito otimismo achar que estamos carregando alguns galões de inseticida a bordo. Acharemos algo parecido. A água está quente. Vou verificar. É sempre tão misteriosa, doutora Ross. Sempre pergunta tanto, e é Carrie. Está pronta? Ótimo. Eu também encontrei garrafas grandes com as tampas. Ainda vai precisar de... Está, com certeza. Ótimo. São pra ele. Não é veneno pra formiga, mas elas não gostam da docucina. Entendi. Você está com extintor de incêndio. Vai ficar bem, não vem? São apenas um bando de formigas, né? Tá legal. Está pronto? Ué, não estou parecendo pronto? Aqui, segura isso. Com licença. Aqui está. Ah, tá. Vamos? Tá. O que está vendo? Ah... Só a escuridão. Elas adoram a escuridão. Que animador. O que é isso? O que está acontecendo? Não. O que foi? Eu só ia... Não. Transporte aéreo de carga. Esse lugar está bloqueando a gente. Nossa. Eu acho que a comida me fez mal. Eu acho que é outra coisa. Não. Eu tenho que ir ao banheiro. Olha só esse cara. Que absurdo. Olha isso. Livre. Ocupado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? EstáOUTANDO? Olha lá. Olha. Sai de perto. Quem me ajuda? Sai de perto. Vem atrás de cá. Vem cá. Vem. Vem, Pauli. Levante-a. Não! Não! Está matando o cara. Ele não está matando ele, está roubando a gente. Abre! Outro passageiro foi atacado. Qual é a situação? Grave. Qual passageiro foi atacado? Um dos estudantes, aquele bêbado. Obrigada pela informação. Temos que pôr esta coisa no chão. 603, aqui é a torre de Miami. 603, na escuta, Miami. O bôs em Miami não foi autorizado, 603. Entendido. Passe nova rota e destino, Miami. 603, foi negado a autorização para o bôs. O espaço aéreo americano está fechado para vocês. É medo das formigas. A proibição de entrar no espaço aéreo americano é inaceitável, Miami. Nós temos 40 passageiros a bordo. O seu bô foi classificado como uma ameaça à segurança nacional, 603. Todo o espaço aéreo está fechado. Mayday, Mayday, Transalt Air 603, declarando emergência. Aqui é a Havana 603, informe a natureza de sua emergência. Estamos solicitando Mayday, Havana. Permissão para pousar em Cuba foi negada. Se invadirem nosso espaço aéreo, serão derrubados. Podemos tentar Nassau ou Haiti. Não fará a menor diferença. Todos pensam que as formigas são uma praga. Doutora, o que estamos procurando é exatamente. Número 27. É o carregamento de borato de sódio vindo dos Andes a caminho dos Estados Unidos para ser transformado em detergente. E quando acharmos, como é que vai funcionar? Vamos misturá-lo com água e transformá-lo em ácido bórico concentrado. Como um inseticida? Isso, pegou a ideia. Cuidado, cuidado. Para trás, volta. Água tem de um recurso temporário. Ela não vai matar as flínicas. Qual é a situação? Eles pediram Mayday e contataram Havana. Acho que Castro ofereceria abrigo e usaria isso contra nós para envergonhar o presidente. Salvar as pessoas daquele avião é estender um tapete vermelho para as formigas. A notícia já se espalhou e acredite em mim, ninguém quer aquele carregamento em seu país. Como a notícia se espalhou assim? Não é tão ingênua, Sra. Simmons. Estamos falando de 44 americanos inocentes. Não. Estamos falando de uma ameaça de grandes proporções para a América. Agora, nós dois vamos ter um problema aqui? Precisamos reduzir a velocidade para economizar combustível. Diminua para 70%. 70%. E a válvula do combustível, Sr. Hart? Ainda não conseguimos chegar nessa parte do avião. A nossa situação está piorando a cada minuto. Olha, não queremos ficar aqui embaixo mais do que necessário, tá? Eu achei! É isso! Não. Viu? Por que você não deixa o extintor de incêndio comigo? Sei como usar. Sim, mas você é uma criança e pode ter mais dessas formigas. Elas podem atacar você. Você viu o que ela fez, um minuto atrás? Você foi ótima. Obrigada. Tá legal. Bom trabalho. Obrigada. Está tudo bem aí, senhor? Tá. Está olhando o quê? O que foi? Permissão para pousar em Bahamas. Negada, 603. Torre do Haiti. Mayday. Mayday. Aqui é da torre do Haiti, 603. Estamos cientes da sua situação. Permissão para pousar em Porto Príncipe. Permissão para entrar no espaço aéreo do Haiti. Negada, 603. Engraçado. Se tivéssemos terroristas a bordo, fariam qualquer coisa para nos colocar no chão. Mas, formigas, somos pares. Ninguém nos quer. Eu serei condenado se não conseguir pousar em segurança. Por causa do quê? Por causa de pânico de formigas. Poderíamos tentar um pouso na água, em Quias ou em Cuba. Se batemos em um Recife, seremos destruídos. As pessoas na cauda não teriam chance. Espere um pouco. Na Força Aérea sempre tínhamos opções. Em caso de emergência, costumávamos usar a base Weering, Mobile. Sim. Sabe qual é a situação de lá hoje? A base estava fechada. Acha que a pista ainda pode ser usada? Talvez. Mas só tem um quilômetro e meio. É bom para aviões menores, mas curta para este aqui. Provavelmente acabaria com os freios e estouraria alguns pneus. Mas é melhor do que a outra alternativa. Qual é? Voar até acabar o combustível. Mude a rota para o Mobile. Rota nova. O que você está olhando? Eu estou olhando você. É mesmo? Bom, eu tenho que admitir, você está ridículo. Segurando esses espreis de cabelo. Doutora Ross, você é uma mulher maravilhosa, sabia? Este produto é tóxico. Eu tenho que tomar muito cuidado para fazer a mistura. Quer parar de olhar para mim? Não consigo. Essa é uma coisa muito natural. Homens olham mulheres, mulheres olham... Olham para si mesmos quando são olhadas. Talvez as outras mulheres, mas você não. Por isso, tornou-se a doutora Carolyn Ross... Para poder fugir. Do quê? De ser observada. E agora é você que olha. Você acha? Claro. Você olha através de um microscópio. Desde quando você é psicólogo? Olha, eu não diria que eu sou um psicólogo. Eu só... É o meu trabalho observar as pessoas. Para proteger. Todo mundo encontra uma forma de se esconder. Estudos. Um distintivo. Pode até ser. Ah, não. Temos companhia. Elas continuam ouvindo. Já sobe essa dor. Querem atacar você, instinto. Acabou. Certo, saia daí. Pronto, você conseguiu. Para ser honesta, não sabia se ia funcionar. Marco, está ouvindo? Estou sim, comandante. Mudamos a rota para Mobile. Alabama? A menos que conheça a outra. O problema é em relação ao combustível. Não podemos perder mais uma gota. Agora temos que eliminar a rainha e consertar a válvula de combustível. Vamos procurar um ninho. E não pode ser grande, porque não temos mais nada. É combustível? Não estamos aqui há muito tempo. Combustível? É. Aterçal, por favor. Infelizmente, não estamos mais indo para Miami. O quê? Parece que todos sabem das nossas convidadas indesejadas. E ninguém as quer em seus países. Não, 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 não. Devemos pousar em Miami ou em Atlanta. Que se danem. Concordo. O que eles vão fazer? Atirar na gente? Improvável, mas ainda é uma possibilidade. Não está falando sério. O que eles fariam, provavelmente, seria bloquear a pista, tornando impossível o nosso pouso. E se nós pousássemos na água? Tem muitos navios de cruzeiro no Caribe. As formigas afundariam com o avião e seríamos resgatados. É, isso pode funcionar. Não, não. Pousar uma aeronave desse porte na água é arriscado. Ah, então o senhor está dizendo que é melhor voar até acabar o combustível ou ser picado até morrer. Faremos uma tentativa em uma base abandonada perto de Mobil. E se nós não conseguirmos? Estamos perdidos. Nossa, outra vez. Olha, esta questão não está aberta à discussão, senhor. Esta aeronave e as vidas de todos os passageiros a bordo são minha responsabilidade. Eu sou o comandante e eu tomo as decisões. Mas está doente. Como eu vou saber se não está delirando? Dois caras já morreram. Eu contei os nossos planos como cortesia, senhor. Não obrigação. Quer saber? Eu paguei muito caro pelas minhas passagens. Isso me dá o direito de votar. O senhor não tem direito a nada. E se eu ouvir mais uma palavra sua, posso garantir que a segurança nunca mais deixar ao senhor pôr os pés em outro avião. Por favor, sente-se. Não pode fazer isso. Quer arriscar? Eu achava que não. Certo, pessoal. Coloquem o cinto e confiem. Vamos levá-los para casa em segurança. É o nosso trabalho. Isso aí. Vamos conseguir? Não quero ser responsável por você perder seu casamento. Tudo bem. Bom, por favor, todos em seus assentos e coloquem os cintos. De onde elas vêm? Do ninho. Esse aí é o quadro de força do avião. Acho que ela pode estar aí dentro. Escorro e quente. Está bom, segure-os. Ai, meu Deus. Olha lá. O que a gente faz agora? Não temos mais nada. O que é que é que é que é? Vamos libertar a válvula e sair daqui, tá bom? Tá. Desculpem pela turbulência. Tenhamos um pouco de instabilidade. Isso vai terminar em pouco tempo. Como estamos? Nessa velocidade, estamos a aproximadamente 86 quilômetros de mobil. E o combustível? Temos o suficiente por 95 minutos. Cinco minutos a mais ou a menos. E é claro, considerando que o Sr. Hart consiga deter o passamento e que a base em Weir ainda funcione. Agora eu sei por que os pilotos o chamam de otimista. Eles chamam, não é? Hart, a turbulência está acabando com o combustível. Qual é a situação? Você tem razão. O medidor está queimado. Então a válvula deve estar fechada. Escute, o que você terá que fazer é juntar esses fios para depois reiniciar a bomba. Isso vai fazer a válvula... Comandante, eu não sou um mecânico. Não precisa ser perfeito. Apenas junte os fios. E se sair faísca quando juntarmos os fios? Não vamos pensar nisso. Pronto. Quer tentar? É caóstico. Espera. Espera. Vai, rápido! Tô lindo! Elas se espalharam. Também matamos a rainha. Ainda temos um problemão pra resolver. Espera aí, espera aí. Sem faísca, sem bom. Vamos lá. Aqui também. Está funcionando. E aí, só um segundo. Pronto, comandante, e agora? Tem um botão azul. Nele está escrito Reprogramação do Sistema. Certo. Agora o que você precisa fazer é apertá-lo para baixo por três segundos. E depois apertá-lo de volta para cima. Isso vai reiniciar as válvulas de fluxo. Três, dois, um. Não funciona. Tente de novo. Três. Dois. Um. Não, nada. Droga! Espere um pouco. O que foi? Vai fazer o quê? Peraí! Peraí, peraí, peraí! Vai fazer o quê? A linha. Ai, meu Deus! O que fizeram? Foi só um toque feminino. Vamos. Quero um mapa da Flórida, por favor. Ele poderia ir para a Pensacola. Se estivesse proibido de pousar, pousaria numa base naval? Que tal o Weir? É uma base desativada da Força Aérea. Ela ainda tem uma pista de pulso. Ligue para o Pentágono. Obrigado. Me desculpe. Nós servimos biscoitos de aveia com ou sem passas. Ocupado. Livre. Ai, o que é isso? Eu estou com medo de beber. Alguém faz alguma coisa? Cubram ele! Estou preocupada. Ai, não pode fazer nada. Eu não acredito. Ai, meu Deus! Eu mesmo. Não. Ai, o que é isso? Eu... Não. Foi isso? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Usando referências geográficas. Você está bem? Estou. Obrigada. Ainda bem que eu segurei você. Pode me soltar agora. O que foi isso? Olha, deve ter caído da gaiola. Oi, amigão. As formigas não passaram pelo combustível. Que sorte. Tudo bem? Eu achei que não gostasse de animais. Eu disse que não tinha nenhum animal, mas esse cara aqui é demais. Tudo bem, aí embaixo? Tudo, comandante. Já estamos subindo. Não podemos deixá-lo aqui. O que foi isso? Aqui está. Fui eu, comandante. Foi o meu estômago. Não estou muito bem. Desculpa. Já estamos subindo, tá? Perdemos a estabilidade. Estamos voando a cegas e com pouco combustível. Vamos pousar em poucos minutos. Quero você aqui imediatamente. Claro, comandante. Time vermelho se posicionando, senhor. Sabe quais são suas ordens, líder 1? Fui informado para tratar a situação como uma ameaça terrorista, senhor. A situação e todos os passageiros. Qualquer um deles pode ser um portador. Entendido. Certo. Então, nenhum sobrevivente? O problema deve ser neutralizado. O avião não pode pousar. Se queremos ter sucesso, devemos ser implacáveis com eles. E se a sua família estivesse naquele avião? Terá que tentar outro argumento comigo. Tudo que eu tenho são duas esposas e um filho que eu não vejo há mais de 10 anos. A maioria das pessoas não é tão problemática. Insultar seu superior não é uma tática eficaz. Diretor, tem mulheres e crianças dentro daquele avião. Acho que teve aulas de gerenciamento de risco. Por que não podemos permitir que pousem isso? Colocamos em quarentena. Senhora Simmons, na vida de quase todas as pessoas, chega um momento em que elas precisam marcar um limite muito cedo. Eu aprendi que a única maneira de fazer bem o meu trabalho era esquecer esse limite completamente. Eu sugiro que faça o mesmo. Não posso, diretor. Poucos podem. Não por causa de formigas. Boa noite, canal 5. Com quem gostaria de falar? Hal Roberts, por favor. Logo ali. A baía de imóvel. Entendido. Filha. Mãe. Querida. Mãe, está cheirando a gasolina. Olha o que encontramos. Gostou do negócio para você. Ele tem sorte de estar vivo. Onde acharam ele? Não pode contar para ninguém, tá bom? Iniciando a descida. Droga! McCready, pegue o extintor de cima. De novo, mantém os olhos na pista. Eu cuido disso. O que? O que é isso? O que é? Cuidado, mãe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pegue o chino. Ali. Entendido. Como estão as coisas lá embaixo? Temos um comitê de boas-vindas. Eu imagino como será a nossa recepção. Não importa muito agora, nós vamos aterrissar. Acionando o trem de pouso. Vamos. Vamos. O avião está se aproximando, senhor. Certo, ordem confirmada. Vamos, 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 vamos. Reverso acionado. Freios também. O avião está se aproximando, senhor. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Tripulação. Preparar para acionar a rampa. O avião está se aproximando. O problema deve ser neutralizado antes que os passageiros desembarquem. Ao meu comando. É uma equipe de televisão. Não atirem. Não atirem, eu repito. Não atirem. Temos um problema, senhor. Mulheres e crianças, primeiro. Depressa. Depressa. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Sai. Calma. Com licença. O que é que você vai descer? Todos vão descer. Calma. Pronto. Já pode. Fiquem longe do avião! Fiquem longe! Vamos! De pressa! Vamos! Saiam daí! Por aqui! 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 De pressa! Vamos! Vamos, pessoal! Vamos! Faz rápido de sair daqui, avião! Vamos! Vamos! O que é que a gente vai fazer agora? Todos do avião! O avião está vazio! Toma! Segura! Vamos! Vamos! Faz rápido de sair daqui! Vai fazer o quê? Vamos lá, pessoal! A bagagem de todos! Estou em área! Você... Imaischen! Ouack! Oh! O avião de explotão acabou de explotar! Vamos! Espero que você faça isso aí. Incluia! Ele pensou que você sentou dos Cassiãs! Todos os passageiros devem ficar em quarentena até passar por exames. Isole a área. Vamos, vamos! 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 Passa um trabalho do que tiramos! Vamos lá, pessoal! Vamos! 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 Vamos, pessoal! Vocês estão bem? Estamos. E vocês? Vamos! Vamos! Não saiam daqui! Vamos! Vamos! Vamos saindo daqui! Vamos! Vamos, vamos! Por aqui. Ele está bem. Estou um pouco assustado. Vamos, pessoal! O Buddy precisa de um lar. O Paul ia gostar disso. Obrigada. Tirem todo mundo daqui. Vou chamar ele de sortudo. Tirem todo mundo daqui. Obrigada. Só militares, eu repito, só militares. Tirem todo mundo daqui. Eu acho que não vou mais precisar disso. Vamos! Amor, chegamos. Vamos! Vamos para o ônibus! Vamos! Vamos, pessoal! Entrem! Entrem no ônibus! Vamos, vamos para o ônibus! Vamos, vamos para o ônibus! Vamos, pessoal! Tomara que a Trance Salfair não te mande a conta do avião. Deixa eles tentarem. Acho que vamos ficar um tempo em quarentena. Parece que sim. Talvez quando a gente sair pudesse nos visitar. Vamos, vamos para o ônibus, pessoal! Visitar o sortudo, ver como ele está. Entrem no ônibus! Vamos lá, vamos! Eu iria gostar. Eu também iria. Vamos, vamos! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Vamos, pessoal! Vamos, por favor! Vamos! Vamos, por favor! Vamos! Vamos, por favor! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.